Tem novidade importante, informação bacana aqui para a nossa cidade com relação a investimentos e ampliação de creches. O Celso Kinder tem as informações e atualiza os detalhes. Onde é essa creche aí? Vamos lá, Samuel Centro. Isso é muito bom, mas uma notícia importante para a educação da nossa cidade. Ampliações de mais uma creche escola de um conjunto de outras seis unidades que receberam melhorias nos últimos meses, onde foram investidos mais de 4 milhões de reais. O evento, que contou com a presença da secretária de Educação, Márcia Gatti, e colaboradores de unidade, Joaquim Franco Rocha, também foi prestigiado por familiares. Em torno de 601 mil reais foram investidos nas ampliações e demais benfeitorias, que compreenderam a construção de dois novos blocos, com duas salas de aulas e respectivos sanitários para os estudantes. A creche escola atualmente atende 177 crianças com idades de 4 meses a 5 anos e 11 meses. E com ampliação recebida, está aumentando a oferta para 210 vagas. Samuel Centro, olha que maravilha. Muito bacana. A creche escola do Pulicano, na zona oeste da cidade, recebendo esses investimentos e outras também sendo ampliadas. É isso. A cidade vai crescendo, a necessidade aumenta, é preciso dar o respaldo à população.